Sobretudo os crimes hediondos, que é o latrocínio, homicídio, estupro e extorsão. Eu acho que com isso, a população que clama hoje na política por mais moralidade, por gestões mais transparentes e mais comprometidas com a população, gestões onde as pessoas com boa índole possam estar à frente dos serviços, esse projeto ele dialoga com essa demanda social e esperamos que o governador possa entender como uma ajuda para poder moralizar mais, para poder fazer com que a sua gestão tenha à frente pessoas com boa índole. Eu queria entrar em outro assunto agora com o senhor, que é a respeito da violência lá na sua cidade natal, que parece que está tomada pelas facções, as pessoas têm medo, as pessoas estão com medo lá em Tarauacá e o deputado Roberto Arte hoje chegou a dizer que a convenção municipal do MDB talvez não aconteça em Tarauacá por conta exatamente dessa falta de segurança. Nós estamos vivendo um momento sensível no estado do Acre relacionado à segurança pública. O estado brasileiro e o estado acreano têm tido dificuldade de garantir para a população uma das primeiras demandas de estado que é a segurança. Hoje, para que você possa desenvolver um país ou para que você possa desenvolver um estado é necessário assegurar segurança. Segurança para a família, segurança para quem participa da vida política, segurança para quem tem uma atividade econômica, segurança para quem é produtor rural. Quando isso não é assegurado, certamente o atraso, o desenvolvimento não chega adequadamente. Nós estamos em Tarauacá em um momento sensível, um momento triste, um momento em que a gente percebe que a falta de oportunidade para a nossa juventude, a falta de políticas afirmativas, até mesmo a situação da gestão municipal, que a gente percebe uma cidade abandonada. Hoje mesmo, foram feitas umas fotografias onde as ruas foram tomadas por gados, por vacas e por touros lá. A gente vê o gado no meio da rua, uma rua toda esburacada. Então, Tarauacá, que sempre foi uma cidade de um povo com alta estima, de um povo sempre confiante, guerreiro, hoje está vivendo uma das suas piores páginas, um momento dramático relacionado à violência, a falta de perspectiva, a infraestrutura da cidade está completamente destruída. Eu lamento muito e espero que essa página possa ser brevemente virada. Deputado, vocês já pediram algum tipo de reforço na segurança em Tarauacá? Me refiro aos deputados e aos vereadores da cidade? Temos, inclusive, feito uma série de indicações, uma série de requerimentos para que o governo olhe com mais comprometimento, olhe com mais cuidado, reforce os policiamentos, inclusive aquelas viaturas que eu vi que várias passaram direto para Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Jordão mesmo. A gente fez indicação aqui para que fossem viaturas para aquela região, mas até agora nós não vimos nenhum movimento por parte do governo. Esperamos que ele possa atender essas demandas que a gente tem apresentado aqui na Assembleia Legislativa. Interessante que, até onde se sabe, a prefeita de Tarauacá é aliada do governador, né? Alguma coisa a acrescentar, deputado? Olha, assim, Angélica, você percebe que houve uma mudança radical na política do Acre nas eleições de 2018, onde todo um campo político foi retirado e um novo campo foi colocado. E hoje o governo do estado goza, inclusive a prefeitura de Tarauacá, prefeita de Tarauacá goza de muita força política. Você percebe que ela tem o presidente da república, que inclusive tirou foto com ele durante o período eleitoral, tem três senadores da república, tem o governador do estado do Acre, tem sete deputados federais, tem a maior parte dos deputados estaduais e a cidade continua naquela situação. Força política tem o que está faltando, né? Porque não há desculpa para um estado de tanto abandono que aquela cidade está vivendo. Então, nós e as pessoas que estão nesse momento nos assistindo e que sabem que a força política é importante na tomada de decisão, no investimento, a turma que está aí no governo não está utilizando essa força política para melhorar a vida do povo. Pelo contrário, o que nós temos presenciado nos últimos dias é a retirada de direitos, o desrespeito aos servidores da educação, da saúde, aos servidores do Acre. É o que nós temos visto nos últimos dias acontecer. Muito obrigada, deputado Genilson. Infelizmente, né? Mas isso vai mudar. É? Vai mesmo? A gente espera que possa mudar e que um futuro melhor possa chegar para o povo acrindo. O deputado é um otimista. Eu fico muito chateada de ter que dar esse tipo de notícia ruim para você, mas fazer o quê? Meu papel, né? Aqui no Notícias da Hora, você sempre está de tudo em primeira mão.